Chama-me a penas, mulher, e não rouba qualquer, tão igual a tanta gente. Chama-me a penas, mulher, e não rouba qualquer, tão igual a tanta gente. Chama-me a penas, mulher, e não rouba qualquer, tão igual a tanta gente. Chama-me a penas, mulher, e não rouba qualquer, tão igual a tanta gente. Chama-me a penas, mulher, e não rouba qualquer, tão igual a tanta gente. Chama-me a penas, mulher, e não rouba qualquer, tão igual a tanta gente. Chama-me a penas, mulher.